O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está promovendo o primeiro seminário abrindo as contas, regras e orientações para gestores públicos municipais durante toda a semana em Porto Velho. Mais de 2 mil participantes entre servidores e administradores públicos estão recebendo capacitação sobre licitações, projetos e outros assuntos relacionados à administração pública. Esse é um evento de grande valia. Por quê? O Tribunal de Contas exerce dois papéis pela Constituição. Um que é o papel preventivo, educativo, e o outro é o papel repressivo, em que ele reprime determinadas condutas. E ao analisar as contas dos gestores passados, o Tribunal de Contas tem entendido e tem visto que alguns têm realizado em grande volume atos administrativos de forma inadequada, de forma equivocada, que traz prejuízo ao erário, não prejuízo financeiro por desvio. No desvio, na malversação do recurso público, a gente tem que atuar de outra forma. Mas é um prejuízo por desconhecimento. Não realiza aquele serviço público com eficiência, qualidade, ao tempo e modo e a sociedade se vê privada desse serviço também e paga caro por isso. Entre um dos objetivos, ainda segundo o conselheiro, é otimizar o uso dos recursos públicos, evitando falhas nos projetos e acompanhando a atuação dos novos gestores. Nós somos sociedade, nós pagamos uma carga tributária altíssima e temos visto aí desvios de conduta terríveis. Essas são punidas, exemplarmente devem ser, até para desestimular. Os órgãos de controle como o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público estão aí para isso. As polícias estão aí para isso. Agora, tem aqueles gestores que eles praticam alguns atos por absoluto desconhecimento. Isso preocupa o Tribunal de Contas, porque muitas vezes, pior que a corrupção, é a má aplicação do recurso público por desconhecimento, por uma conduta indevida que esse agente público praticou, porque ele desconhece. E aí entra esse papel que é fundamental do Tribunal. Prevenir o erro, prevenir o dano, ajudar na execução.